Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, vamos continuar com a nossa campanha de Europa Universalis 4, aqui jogando com o Afeganistão Galera, as coisas não estão maravilhosas, mas não estão terríveis também, deve ser pior Fiz alguns cogs aqui, isso tá ok, só pra aumentar nosso force limit e tudo mais Nosso poder militar, eu gostaria, deixa eu olhar uma coisa aqui Quantas relações nesse momento eu tenho? 7 e 4 ainda, quem tá ganhando essa guerra? É, os bombelucos vão ganhar, né? Os bombelucos definitivamente vão ganhar essa guerra Então, talvez seja hora de desfazer a aliança com a Pérsia Inclusive, os persas estão aqui embaixo, estão sendo invadidos aqui em cima Essa guerra aqui vai durar bastante tempo, vai ser interessante olhar ela Ok, qual o meu próximo tratado de paz que vai cair? Com a Transoxiana de novo? Eu acabei de brigar com esses caras, não é possível Sei lá, eu tô quase não querendo me preocupar mais com a Transoxiana, isso aqui tá muito chato Como ele é meu rival ainda, talvez eu poderia aproveitar e fazer... I don't know, whatever, whatever, tanto faz Vamos lá, tratado de paz com John Purr vai ser isso, tá? Vou devolver isso aqui pra ult, vou pegar isso aqui, por enquanto é isso Deixa eu inclusive ver aqui se ult não tem débitos Na verdade não Por mais que ele esteja controlando aquilo ali Acho que isso está ok Vamos fazer esse tratado aqui Bom É, perfeito Esses caras aqui Vocês por favor se encontrem aqui E você por favor venha... Alguma coisa assim Esses caras aqui são John Purr e Pissons Então eles vão pra cima de John Purr Isso aqui poderia não cair, né? Seria maravilhoso isso aqui não cair Thank you Ah, uma das coisas que eu vou fazer aqui imediatamente é dar embraces isso aqui Agora eu realmente vou dar embraces isso aqui Acho que vale a pena Ainda não vou contratar nenhum advisor Tenho vários improvements ali, mas não me interessa muito Estou pagando um cara de muitos Ducatos de mensais 4.9, uau Ok, ok, ok Central do ab, eu vou primeiramente deletar esse forte aqui Não acho que vale a pena E eu vou fazer core nele imediatamente Oito meses pra fazer esse core Eu não vou aumentar autonomia nesse lugar Não pretendo aumentar autonomia Não caia Não caia, por favor Não caia Não caia Não caia Ok, thank you Transoxiano não é mais um rival Eu quero um ótimo cara de batalha Quem? Opa Ferreira é um bom cara Na verdade você é um bom cara Ela tem 5 de Fire Uau Vamos pegar esse cara aqui Ok Você vai vir até aqui E você ainda não se entrega Ok Eu vou ter que De certa forma Perseguir esse cara por enquanto Na verdade você persegue Deixa eu colocar você aqui Esse cara aqui eu quero Opa Ferreira de volta Você venha Sinceramente não sei Por onde esse cara vai Deixa eu desfazer essa sede aqui Preciso recuperar esses territórios aqui Pra parar de sofrer com o atrito O Mangai Tá, eu já sei Como você Me dê isso aqui Me dê isso aqui Me dê isso aqui Pronto Assim é melhor Perfeito Tchau Se eu paro de sofrer com Meu Com Esse Water is Out Gigantesco aqui Você por favor Venha Pra cá Isso E vou aumentar isso aqui Que eu não quero Lidar a pessoa Um RAS KUT RAJ RAJ COT Esse lugar aqui embaixo O qual eu não gostaria Na verdade eu não tenho Grandes problemas De aumentar a autonomia Aqui não Meu Horizont está alto de novo Ok Vocês e vocês Vem pra cá A gente precisa atacar esse cara Que agora Obviamente agora Bangle vem Obviamente Bangle vem Bangle Que tal você quebrar a aliança Where is it Acho que está lá embaixo Great Power Actions Break Alliance Com Calp Obviamente não Calp Break Alliance Com Bangle Obviamente não Também Ah Lidar O cara está lá embaixo Fala sério Fala sério Deixa eu ver uma coisa aqui Não aumentou muito Estou ok Perfeito Eu deveria começar A anexar Esses caras O mais rápido possível 784 pontos É pontos Eternos pontos Aqui pra anexar Esses caras Eu preciso lidar Com aquilo lá Quanto de Force Limit Eu tenho Um ou mais Eu quero muito Declarar guerra Nesse cara Mas por enquanto Eu não tenho Exército suficiente Pra cobrir A fronte Vamos fazer aqui Exército suficiente Pra cobrir a fronte Aí a gente consegue Atacar essa cara Juntos nós Fazendo zoeira Tá Eu tenho Dois ataques A fazer Eu tenho Que declarar Guerra em você Você está Em guerra Contra Cindy Exatamente O que é interessante Posso tirar Pro vento Eu vou Pegar esse Mercenário E chega De pontos Oh Perdoado Eu não comecei O core ainda Deveria ter começado Isso não é bom O que é Isso aqui não me interessa Cadê Provavelmente Esses rebeldes já morreram Provavelmente Esses rebeldes já morreram Alguns geratas Quanto tempo Até 502 Cindy Quanto tempo Até 99 Daqui a pouco Eu tenho Que declarar Guerra em você Tenho que declarar Guerra em você Tenho que declarar Guerra em você Se é aliado De meio mundo Gente E todos viriam Oh God Deixa eu só olhar Uma coisa Eu preciso de um Na verdade Eu não preciso Declarar guerra em você Eu preciso Declarar guerra em você Interessante E eu preciso Cancelar alguns Acessos militares Que eu tinha esquecido É aí você Acessos militar Ah Eu tinha esquecido Completamente Hum Você está com acesso Militar Com malware E com jungler O gerata não está te dando acesso Militar Cindy não me daria acesso Militar Talvez Se eu declarar Guerra em você Deixa eu declarar Essa guerra Nesse cara Aqui na verdade Pera Baglara E quem E esse cara Aqui Vou posicionar Para derrubar Esses caras Esses caras menores Aqui Ok Vamos declarar Essa guerra Meu objetivo Vai ser pegar Bom De Ok Pega Dois elementos Aqui Acessos para cá Um tique Deixa eu pegar Esses caras Aqui Perfeito GOLDEN GOLDEN Era Puxa Consolidante Para pegar Está correndo Para onde Que você É tão rápido Esperava você Travar Isso aqui É Highlands Ainda não é um bom lugar Para eu atacar Mas Whatever Eu vou ficar de olho Aqui em cima Para não ser surpreendido Eu posso Passar governo Finalmente Isso aqui Me dá Armour De decay Que é ótimo Mais três estados Mas Pelo modo De cultura Ou Mão De autonomia Change Eu acho Que isso Aqui Vale mais A pena Se rolar É Não rolar Pela Uou De onde Saiu Isso O exército Aqui O exército Meu Estava Fazendo Aqui Uau Na verdade Isso aqui Foi Bem Ruim Vou tirar Esses caras Daqui Também Não sei De onde Saíram Aqueles Exércitos Mas Tudo Bem Para esses caras Travarem Fala sério Que escadas Rápidos Era para ser Steak Wipe Obviamente Não foi Que coisa O cara Fugiu Para os Dois Não sei Para cá Vamos Não sei Se Uno Então Vamos Pegar Essa Capital De uma Vez Por Toda E E eu E eu Achando Que A Cid Aqui Ia Ser Fácil Também Olha a quantidade De exército Tem Aqui Eu Vou parar Com Vocês Vão Para cá Deixa Esses caras Que se Recomporem Não Interessa Eu Quero Somente Um regimento Para levar Uma coisa Para Isso Mas Fiquem Para não Ser Surpreendidos Na verdade Aqui Ia Pegar Um pouco De grana Se bem Que eu Acho Que Esses Caras Estão Fazendo Um Movimento Aqui Para Não Deixar A Capital Cair A Força Nível 3 Fala Sério Adoraria Pegar Esse Cara Separado National Arrest Ok Espera Esse Cara Travar Perfeito Não Quero Gastar Pontos Administrativos De novo Why Por que Eu não estou Conseguindo Fazer Stack Wipe Nesse Cara Tech 7 Tech 7 Tech 8 Em Melwar Ok Isso Explica Vamos Pegar Isso Aqui E Vamos Fazer Imediatamente Razor Text Isso Vai Me Economizar Uma Bela Poderia Cair Já Deu Mais Do Que Hora Para Isso Que Cair É Muito Azar Numa Run Tão 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 Vindo Para Cair Estão Ok Eu gostaria 012 Ducatos Gostaria Que Hoje Segurasse Isso Por favor Eu tenho Doze Regimentos Para Trazer Para Cair Eu Vou Fazer Nesse Lugar Eu Poderia Poderia Pedir Ajuda Dos Vassalos Para Cuidado Mas Se bem Que Um Forte Nível 1 Os Caras Estão Girem Nível 2 Fala Sério Se eu Não Fizer Esses Caras Vão Ficar Presos Aqui Certo Pera Então Vamos Mudar Posso Dar Tech Up Maravilhoso Perfeito Agora Sim Vamos Até Que Up Belíssima Hora Melhor Impossível Eu Vou Trocar Esses Caras Para Suporte Vocês Por Deem Suporte Aqui Vem Para Cá Vamos Fazer Isso Perfeito Tenho Quinze Regimentos Para Contra Nove Perfeito Seria Interessante Eu Ter O Melhor General Esse Cara Que Tem Muito Maneuver Só 3 2 Para Ferreira É Um 2 1 Mas Definitivamente Isso É Uma Boa Deveria Ser Uma Boa Ok Agora Vamos Fazer Seed Eu Preciso Que Essas Coisas Aqui Caim Boa Deixar Esse Cara Travar Perfeito Vou Pegar Exército Menos Esses Rebeldes Não Quero Lidar Com Rebeldes Agora Não Nessa Autor Menos Exército Também Perfeito E Você Vem Para Cá E Você Dê Essas Coisas Tem Enredimentos 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 com aquele cara, ok então, aí você, quer se entregar ainda não, ok, vamos fazer nesse lugar aqui, depois a gente faz carpeting, enquanto isso, esse lugar aqui também tá caindo, devagar vou emprestar esse general que tem sij aqui, ou seja, se entrega, tchau oh, não, 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 better idea, better idea, better idea eu não quero esse forte eu não quero lidar com o resto em que eu eu adoraria que essas coisas caíssem mas obviamente o negócio vai me trolar infinitamente você venha lidar com isso aqui vai e meus vassalos podem todos se desmolta por favor finalmente caiu segure você deve quanto de grana nada nada ainda uau o e aí é que aquele exército em cima E aí em alguma forma Tem muito que ele possa fazer Vou lidar com aquilo ali Seja que ele tá acabando Da onde esse cara tirou esse exército? Fala sério Que isso? Rádios de putos vão perder influência Vão ganhar influência Não, não gosto dessa ideia Contrário é um pouco melhor Ok Vou colocar um outro líder que tá aqui Eu deveria ter feito paz com esse cara Há muito tempo Me dê essas coisas aqui Eu adoraria pegar Melwar Porque isso aqui é uma mina de ouro Literalmente Vou usar de quase que você demora Deixa eu dar uma olhada aqui Esse cara aqui também pra se entregar Vai demorar um pouco, né? Deixa eu ver como é que tá A minha expansão agressiva Tá bem controlada Eu deveria eliminar esse país menor aqui também Eu deveria deixar aquela sija ali acabar Eu deveria fazer esse carpet sija aqui Isso, ok Vamos fazer isso Rapidinho Eu quero eliminar esse exército aqui Essa Essa nação aqui também Você pode atacar em mim Você também Transoxina também Eu imagino que vão agora Agora eu peguei eles Ok Primeiro você Tchau Thank you Passar bem Se eu não diminuir esse exército aqui Pra zerar Tá quase zerado Tá ok Tem muitas relações diplomáticas É, eu sei Mas tá tranquilo Pérsia e Mamelucos aparentemente Já terminaram a guerra deles Legal Dorsir ainda Tá estressado Mamelucos tá me mandando Tratado de paz É, tratado De casamento real Você tá com problemas aí, né? Nagaor Você realmente tá com problemas Ah E eu preciso fazer Tratado de paz com você Eu adoro Seria maravilhoso Pegar a Melwar, galera Isso aqui é uma ótima mina de ouro Mas em compensação Eu nem conseguiria Fazer core Nisso aqui Demoraria um tempo E é interessante Pegar esse Esse negócio aqui também Talvez você Como é que isso aqui Seria a expansão Agressiva Uau Não é das melhores Expansões agressivas Não é das melhores Uau, galera Não sei como que eu vou lidar Com isso aqui não Vou encerrar Vou encerrar E... Enfim Vou dar uma olhada Nisso aqui Meu nome é o Aka Um super prazer Ter vocês comigo Aquele abraço Até mais Tchau